Cheguei aqui e já tô de olho nas novidades. Olha essa sandália flatzinha. Vocês sabem que eu amo essas sandálias flats, né? Por isso que eu mostro bastante pra vocês no look do dia, porque eu acho que fica lindo, confortável, né? Olha essa, gente. É toda trançada no color block, tá vendo? Tem o douradinho, tem o coral com rosa. Eu achei maravilhosa. Óbvio que eu vou pegar ela. Tem também essa daqui, coral com azul. E tem as outras que eu acho que vocês já viram. Acho que essa aqui também é nova. Rosa com coral, ó. Verde com azul. Verão, né, amores? Verão. Ó, gente. Essa daqui é igualzinha a minha que eu tenho da Ariso. Só que a minha tem um negócio que prende aqui atrás. E essa tá R$199,90. É da Visano, ó. Lindo. Pronto. Agora que eu já estou aqui na frente do espelho, deixa eu mostrar pra vocês meu look do dia. Gente, bem casual. Tá calor demais no Rio de Janeiro, então eu escolhi aqui essa bermudinha. Tá na promoção. Ela é da Riachuelo. A blusa também é da Riachuelo, tá? 100% algodão. O tamanho que eu tô usando dessa é 40% da blusa M. A minha papete daqui da Rene e essa bolsinha também de palinha pra entrar na vibes aí do verão. Essa aqui não tem mais, tá, gente? Ela já esgotou há um tempo, mas a papete tem. E vamos começar o provador de hoje. Tem muita novidade. Vamos lembrar do cupom, do nosso cupom, que é o Fran. Vocês têm 10% off nas compras acima de R$199. Vai ficar tudo nos próximos stories e também aqui na descrição do vídeo. Já estou me apresentando aqui pra vocês com um conjunto maravilhoso. Novidade da A Collection, tá, gente? Tem na cor rosa, azul e verde. Então, Fran, eu não queria no rosa. Eu quero no azul. Eu não queria no azul. Eu acho que eu quero no verde. Tem essas três cores. E olha que coisa linda, gente. Ó, já estou vendo aqui vocês também que tem um forrinho na parte de baixo. Então, esse é ótimo, porque não fica transparente. E esse tipo de peça aqui, o que que é, gente? Perfeito pro verão. É linho. Uma excelente respirabilidade. A gente não fica passando calor, né? Tem uma fenda só de um lado. Então, esse é ótimo, porque dá pra gente se movimentar muito bem. A cintura dela é alta. Ela tem um zíper aqui na lateral. O tamanho que eu tô usando dessa daqui, gente, é M. O cropped também é M. Gente, deixa eu corrigir. É 40. Tamanho 40, tá? É... Preço R$159,90. Da blusa, tamanho M. Preço R$139,90. Agora, olha o corte desse cropped. Que coisa mais linda! Tem esse detalhezinho aqui, olha. Tá vendo? O detalhe do busto também tem uns recortes que dá aquela valorizada. Decote V, ó. Estou usando sutiã. Vocês sempre pedem. Fran, dá pra usar com sutiã? Gente, aqui eu tô usando com sutiã e não tá aparecendo nada. Ficou certinho, ó. Tá vendo? Tem um babadinho aqui que traz esse visual romântico. Parte de trás tem lastex. Tá vendo? E tem uma faixinha, uma fitinha ali pra não ficar caindo, né? Ah... Aqui dos ombros, a manguinha. Adorei. E vocês sabem que esse tipo de peça é perfeito. Porque dá pra usar tudo separado, né, gente? É super versátil. Aqui dá pra usar com uma calça branca, calça jeans. A saia também. Até com uma parte de cima de biquíni fica legal. Permaneci, olha, com a minha sandália flatzinha. Que também super combina aqui. E essa bolsa aqui, a novidade, que ela tem esse painel aqui de ráfia, gente. Olha, perfeita também pro verão. O tamanho dela é super bacana. Porque dá pra colocar celular e várias outras coisas. Se você quiser, pode usar ela também. É transpassadinha. Ou tirando a alça, que dá pra tirar, tá, gente? E usando ela assim, segurando, tá? Vou mostrar pra vocês agora a opção que tem das outras cores. Inclusive, dá até pra fazer uma misturinha também, se vocês quiserem, entre os conjuntos. Mesmo conjunto, só que em outra cor. E aí, ó, já coloquei aqui a bolsinha. Mesma bolsa, só que também preta. Ela tem na marrom, tá, gente? É linda, ó. Aqui tá até ajeitadinha. A alça do outro tava toda desajeitada. E olha essa sandália novidade aqui na Rene, gente. Coisa mais linda, flatzinha, confortável, perfeita pros dias de calor, né? E eu amo verde com preto. Agora, me contem. O verde também tá maravilhoso. Tudo mesmo tamanho, mesma coisa. Aqui, eu até botei um pouquinho mais pra cima. Porque dá a impressão que é uma peça única, tá vendo? Parece que é um vestido. Se você puxar um pouquinho mais pra baixo, ó, fica mais pele à mostra. E aí, dá pra perceber que é um conjunto. E, gente, ó, passível de diversas combinações. Me contem qual que vocês gostaram mais, do rosa ou do verde? Mas tem também o azul e eu vou mostrar pra vocês. Será que eu posso ir num casamento com este conjunto? Não só pode. Como deve, gente? Ó, o mesmo conjunto. Só mudei os acessórios. Coloquei uma sandália alta. E olha essa sandália. A bocadade, gente. Coisa mais linda. Super delicada também, ó. E olha, deixa eu falar pra vocês. Eu sempre pergunto também. Achei confortável, tá? O salto é bem alto. Eu não sou da dos saltos. Porque eu já tenho 72 de altura. E eu não fico muito confortável. Então, eu prefiro as flatzinhas. Mas eu uso salto, tá, gente? Não nessa altura aqui. Um pouquinho menor. E salto bloco também é ótimo, né? Porque traz esse conforto. E olha a bolsa, gente. Mais socialzinha. Pra compor aqui o meu look, olha. Pra esses eventos mais formais. Casamento, formatura. Ainda mais agora no final do ano, gente. Que tem confraternização de empresa. E o azul também tá lindíssimo, ó. Só pra vocês conferirem. Porque é a mesma coisa, gente. Só muda, no caso, a cor. Ó, gente. O preço da sandália é R$159,90. O tamanho que eu peguei foi R$38, que é o tamanho que eu sempre uso aqui. E o tamanho dela tá normal. E essa bolsinha, preciso falar muita coisa, né? Que ela é perfeita. Ela tem um elos dourados aqui com a madeirinha. E ela é tipo uma baguetezinha. Ah, vem com a alça também, tá? Uma alça compridinha que você pode usar no dia a dia também, transpassada. Tá vendo como é que esse conjunto tanto dá pra usar em ocasiões mais formais, né? Como no dia a dia, gente. Eu gosto muito disso. Porque as peças têm que ser versáteis, gente. Tem que conjugar com as outras que você tem no guarda-roupa. Eu tô passando mal, sério. O que que é esse conjunto? Eu tô hoje, é... A pegada nos conjuntos. É porque a collection, gente, tá lançando cada um mais lindo que o outro. Olha só que graça esse. E, mais uma vez, né? Podendo usar tudo separado. Gente, super passaria também o ano novo assim, olha. Bem chique. Arrasando mesmo. Permaneci com a sandália de salto bloco. Dá até pra ser madrinha de batizado, gente. Ó, assim. Super diferentona, né? Todo mundo, geralmente, vai de vestido. Não, você imagina. Você indo com um look desse. Ah, a calça. Ela é um pouco transparente. Eu tô com calcinha preta. Indico a você colocar uma calcinha cor da pele. Ou uma underwearzinha, aquela que dá uma modelada no corpo, tá? Aqui na pala tem esse martingale com dois botões que mais parecem joias. Lindo, lindo. Que deu um destaque. Deixou a peça super especial também. Olha em essa blusa aqui. Eu consigo ver perfeitamente a polarização das estéticas. Hoje tá meio que junto e misturado, sabe? Você consegue ver aqui um bolso utilitário. Consegue ver uma manguinha bufante puxando aí pro romântico. Olha essa golinha. Aqui tem uma vista, ó. Tá vendo? Acabamento impecável. O bolso é funcional. E o tecido, gente. É um tecido mega arrumado. Que é aquele crepe, se eu não me engano, tá? Tamanho da calça 40, R$219,90. A blusa R$179,90. Tamanho M. Dá até pra usar com uma sandalinha rasteira também. Pra deixar assim mais descoladinho, despojado. Aqui eu quis, né? Causar com essa sandália. E ela também é em ráfia, tá, gente? Linda, linda, linda. Tem um trançado ali. Ficou perfeito nesse look. Ano novo também, gente. Ó. Lindo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, como os botões, eles abrem, né? Você consegue usá-la também aberta. De repente, com o topo por baixo. Uma parte de biquíni. Com uma rasteirinha. Ou seja, dá pra fazer um cruzeiro. Ir no cruzeiro perfeitamente. Também, gente. Um passeio. De lancha. Muitas opções, né? Você pega uma calça dessa. Ah, só vou usar ela em eventos formais. Só pra trabalhar também. Não, gente. Você consegue usar de diversas formas. Sério, vai por mim. Deixa eu mostrar a parte de trás. Senão, depois, vocês brigam comigo. Eu acabo esquecendo, às vezes. Ó. Tá vendo? Vixou bem. E ela tem um bolsinho alfaiatado. A mesma calça que eu usei pra ir na formatura. No ano novo, eu tô agora onde? No resort com ela, tá, gente? Olha isso. Botei essa sandalinha também, que é novidade. Ela é de ráfia. Com um solado ali de cortiça. Super confortável com essa amarraçãozinha. Que eu acho que fica super delicado também, né? E essa blusa eu já mostrei pra vocês. Ela é da A Collection. Tem esses babados. E ficou perfeito, gente. Olha o que eu falo pra vocês. Que dá pra usar de várias formas. Inclusive, o lookinho pro ano novo também fica lindo, né? Ó. A bolsinha aqui. Dando contraste, né? Que tá na mesma paleta de cores. Mas tem um tonzinho mais... É, puxando pro bege. Também tem essa tela aqui. Que deu um destaque aí pro look. E eu amei. A blusa é tamanho 40. E a calça eu já falei pra vocês. Tamanho 40 também. Gostaram dessa proposta? Sandália 38. E ficou ótima. Modelagem tá normal. Vou continuar usando a minha calça. Porque eu investi nela R$219. E vai ter que compor vários looks meus, tá? Inclusive, com essa blusa aqui. Que eu mostrei pra vocês na terça-feira. Eu não experimentei. E só de mostrar pra vocês ficarem enlouquecidas. Fran, prova ela. Prova ela. E cá estou eu. Provando a blusa. Porque o que vocês pedem aqui eu venho correndo fazer. Ela é 100% algodão, tá, gente? Fresca demais. Um lado só, né? Com essa manga bufante. Bem dramática. Aqui no corpinho dela tem lastex. Então, ótima vestibilidade. Conforto também. E colorida, né, gente? Aqui você pode até repetir. Na parte de baixo uma calça azul. Uma calça coral. Uma calça verde lima. Olha aqui o verde lima. Aí eu coloquei a minha bolsinha aqui, gente. Ela está esgotada. Não tem mais dessa bolsa. Se vocês acharem, me avisem aqui. E a sandalinha rasteira. Eu amei demais, gente. Eu amo essa simetria. Vou mostrar pra vocês a parte de trás da blusa. Ó, tamanho M. Preço R$119,90. Adorei, gente. Com tênis, hein? Também fica ótimo. Olha aí, eu repetindo o cropped. Comprei o conjunto verde. Agora eu vou usar com essa calça linda. De viscolinho. Ela é da Marfino, gente. Eu estou trazendo essas propostas mais respiráveis. Mais fresquinhas aí pro verão, tá? A calça aqui, ela tem esse detalhezinho que ajusta, tá, gente? Você consegue amarrar. E tem uma conta aqui na ponteira. Tem bolsinho, preguinha na frente. O modelinho dela vai afunilando. É como se fosse cenoura. E atrás ela tem elástico. E nenhum detalhe. Só mesmo elástico. E as tampas são... Acho que são... Tigre. Onça, gente. Não sei. Me ajudem aí. O tom de verde tá diferente. Esse verde aqui é um pouquinho mais escuro. E esse mais aberto. Mas dá pra usar junto, né? Tá na mesma paleta de cores. Aí eu coloquei... Eu permaneci, na verdade, com a sandalinha rasteira. E essa bolsinha aqui. Eu tava falando pra vocês que é pra ficar tudo no mesmo mood, na mesma paleta. Todo mundo conversando. Peguei aqui a estampa, né? Que é um tomzinho bege pra combinar com a bolsa, com a sandália. E eu amei, gente. E vou usar com calçadinhos também o meu cropped. Vou usar essa calça com outro topzinho, com uma camisa por cima. Vocês já sabem, né? Muitas combinações. Assim, fiz um lookzinho verão. Aí pro dia a dia também. Bem fresquinho. O óculos, gente. Olha esse óculos. Que diferentão. Eu já quero. Ele tem um detalhe geométrico. Gente, muito estiloso. Ficou perfeito aqui nesse look. Gostaram? Me contem aí. Eu amei. Eu acho que eu não falei o tamanho da calça, né? Acabei de ver aqui. Tamanho M. Preço dela R$159,90. Achei o preço ok. Agora um look com peça inteira. Por quê? Não precisa pensar muito, né, gente? Coloca um macacão desse. Você vai estar maravilhosa. Esse daqui é da Cortelli, gente. Que lindo. Ele tem uns botõezinhos aqui, olha. Super diferenciado. Detalhe na cintura, ó. Esse martingale com o mesmo botãozinho. Tem o fecho aqui na frente. Bolso. E o modelinho dele é pantacur. Bem fresquinho, ó. Decote B. O tamanho que eu tô usando desse daqui, gente, é o 40. Eu achei que ele ficou um pouco grande. É porque eu sou mais estreita. Mas ele tem regulagem na alça, tá? Mas, ó, como é que ele ficou grandinho pra mim. Tem elástico ali na parte de trás. E eu coloquei com uma sandália alta. Né? Pra eu ir pra onde, gente? Pra eu ir pra uma festa de aniversário também. Um batizado. Formatura. Dá até pra casar no civil com ele. Porque ele está maravilhoso. Super alinhado, tá, gente? Ó, o preço dele é R$259,90. Bolsinho. Sandália. Tudo muito lindo. Ano novo também, né? Agora as lojas vão começar aí a trazer várias opções de look pro ano novo. E o bacana é que você consegue já aproveitar pra quem vai casar aí em janeiro, fevereiro. Você já garante o seu lookinho pra você casar aí também. No civil. Eu amo isso aqui, gente. Acho super estiloso também. Pra casamento no civil. Um minuto de silêncio pra esse vestido. Não, gente. Um minuto é muita coisa. Vai acabar aqui os stories. Alguns segundinhos. O que que é isso, minha gente? Que perfeição. Ele tem babados Maria. E olha como é que ficou super acinturado. Aqui tem bordado. O coqueiro também é bordado. A alça também é bordada. Decote quadrado. E eu tô usando sutiã embaixo, tá, gente? Aqui é estampa. São vários coqueiros. E ele tem forro na parte de baixo. Notem, não fica transparente. Tô com calcinha preta. Tem um zíper. Não tem lastex, tá, gente? Ficou ótimo esse tamanho. Olha isso. Nossa, que perfeição. Sandália alta. Essa bolsinha aqui. Bem arrumada. Super chiquezinha, né? Gente. Tá aí pro carrinho. Isso e vai. Com uma sandália rasteira aqui também. Uma bolsa de palha. Olha como é que ele é fluido, gente. Presta atenção. E parece que não tá vestindo nada. Ele é muito, muito fresco. E eu adorei. Que super acenturou. Dá pra ir pra igreja também. Nossa, aí no verão. Se preparem aí que vai vir uma sequência de vestidos, hein, gente? Esse daqui eu já mostrei pra vocês. Esse mesmo modelo, só a cor diferente. E olha como no coral ficou lindo, gente. Ele tem no verde. Tá no destaque do dia 20 do 10. Eu mostro pra vocês lá todos os detalhes. Ele tem um babado no barrado. E é textura, tá, gente? Ó. Tem umas texturas aqui. Uns risquinhos. Tem elástico na cintura. Elástico aqui também, olha. E alcinha regulável. Então ele tem esse decote retangular, não. Quadrado. E frufruzinho. Ele é muito lindo. Olha, gente. A parte de trás também tem o forro. Aí eu fiz uma proposta de color blocking. Com aquela sandalinha. Porque tem o rosa com coral, tá vendo? E o douradinho. E super combinou. E eu esqueci de pegar uma bolsinha rosa também. Ficaria lindo aqui. Mas essa é neutra. Combina com tudo. Tamanho M dele, tá, gente? Preço R$259,90. A modelagem dela tá normal. E olha isso, gente. Ela é tipo gladiadora, que tá super em alta. Olha como é que fica charmoso. Amarrada aqui. Adorei. E mega, mega confortável. Tamanho 38 que eu tô usando, tá? Agora, um da Blue Steel. Rico em detalhes, gente. Vou falar pra vocês todos os detalhes dele. Primeiro, olha essa estampa. Que maravilhosa. Tanto que eu segui aqui com a minha sandalinha flatzinha rosa com coral. Porque eu tenho rosa e coral no vestido. Dá pra colocar verde. Cruazinha aquela que eu tinha mostrado pra vocês. Tem o botãozinho aqui, olha. Tá vendo? Só que eles não são funcionais. É de enfeite mesmo. Essa amarraçãozinha aqui no busto. Que deixa o colo bem bonito. Regulagem na alça. E babado no barrado. Só que esse babado, ele tá muito diferentão, gente. Na frente é mais curto. E atrás, ele é mullet. Olha esse caimento, gente. Vestiu super bem. O tamanho que eu tô usando dele também é M. O preço, gente... Eu não consigo ver aqui agora. Mas já já eu falo pra vocês. Ó, com a bolsinha de palha. Como é que ficou lindo também. Tecido fresco. Fiscolinho. Cheio preço. R$219,90. Olha como é que ele ficou bem soltinho. O shape dele é mais amplo. Tá vendo? Ó. Lindo, né, gente? Perfeito pro verão. Cara do verão esse vestido. Maravilhoso. Tanto detalhe que eu esqueci até de falar que tem lastex, ó. E fenda. Olha que maravilhosa. Vocês estão preparadas para este vestido? Porque eu não tô... Eu não tava esperando por isso, gente. Foi super surpreendida. Super mesmo. É tule o tecido. Olha a quantidade de tecido que tem, gente. Isso faz um balanço que vocês não têm noção. Ele tem forno na parte de baixo. E a leveza? E a fluidez? Muito, muito fresco. Amei. A única coisa é que ele é bem cavado. Tá vendo, ó? Cavado, cavado. O que que eu faria aqui? Eu tô com sutiã nude. Mas eu usaria aqueles sutiãs que tem renda na cor. Que tem aqui no vestido. De repente um amarelo, um vermelho. Até mesmo um preto fica legal. Tá vendo? A alça tem regulagem. E ele é bem cavadão na parte de trás. Fiquei apaixonada. Tem uns ajustes aqui na lateral. Olha que ele tem um elástico. Você consegue deixar bem acinturadinho. O tamanho que eu tô usando é o M. Aí eu voltei com a sandália flat preta. E a bolsinha preta. Pra dar um destaque aqui no pico do... Do tucano, gente. Acho que isso é um tucano. E olha esse decote. Que maravilhoso. Então, com um sutiã de repente de rendinha. Aqueles que tem preto, tem branco, sabe? Tem até na Yukon. Eu tenho um branco e um preto. Eu super usaria aqui. Que ia ficar aparecendo um pouquinho da rendinha. E aqui, ó. Seria intencional usar ele pra ficar aparecendo. Gente, olha isso. Amei. Amei esse vestido. Preço R$219,90, tá? Então, gente. Vou já me despedir de vocês aqui. Provador de hoje finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de sempre, tá bom? Obrigada pela companhia. Beijo. Fui. Não, não fui não. Fui não. Cupom de desconto, gente. Pra vocês garantirem essas peças aí. Com aquele desconto que a gente ama, né? Cupom FRAN. Vocês têm 10% off nas compras acima de R$199,00. Agora o recado dado. Eu posso ir. Mas, gente, mais tarde vai ter outro provador. Hoje, tô por conta.